O que é isso? Música Bufa Música Música Quebra Tomeu Can I get another one, sir? Wait till we get home. Wait till we get home. Right inside of your cake mix. This is sugar-free cherry coke and sugar-free... Oh my god. Have you heard Tim like... Tim! My lord, Tim, I'm a sneer. Oh! Oh! How much time is it? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. And then you put it back in there. Animal? Yaddy's family. Who's family? I ain't never seen him at no family here. No. Eat the potatoes back. Oh! What are you running for? You're... What are you running for? What are you running? Get top steps and put a point in the middle. Yeah. Anyone can do it. No. Yeah. No. 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 Which one did you need? Yeah. This one right here. You have a good one, okay? Okay. No, I'm joking. Here you go right here. Here you go right here. That was good. That was good. You have a good one. You need another one or is that... You need another one, If... They will have a good one.... ... That was for weird. I will make a Fishy centina par, O que você está pronto? Por que você está jogando com a garota? Por que você está jogando com a garota? Me diga. Larry, você gosta de ela ou algo? Ela é uma coisa? Ela é uma operadora. Isso é um jogo. Você é um cara. Você texou? Você está jogando com a garota e você vai com a garota. O que é isso? Olha isso! Olha isso aqui, olha isso! Eu posso usar a minha napkinha porque é só isso. Mas... É muito bom. Não, 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 não. behind her well after a few seconds the couple realized they were both locked in the crates they were eventually able to free themselves by maneuvering the crates in front of one of them one another and then opening them up stop hit oh god I'm trying to get away stop it oh no oh god oh god it's just not very nice is it hello look oh my god my guy I 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 É tudo isso? Vou furar, vou furar Uau Tá bom, tá bem? Não Não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Oh my God! What? 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 Stop! What happened? Oh my God! Are you recording? What? I'm doing a good job I'm doing a good job Good job I'm doing an easy job I'm doing a good job You're very happy You're up to make money My friends I'm doing a good job Eu quero... Você gostaria de ser chamada Jenny ou Jennifer? Jenny. Ok. Primeiro, eu quero congratular a Jennifer. Nós jogamos na semis da U.S. Open. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok. Tudo isso? um excuse me i didn't ask for whipped cream oh you didn't ask for whipped cream did you say that at the register yeah okay so that means that this isn't your drink so if you could kindly sit your ass down and i will call you when your drink is ready okay asking my girl is the food done yet every minute to see what she does okay hey babe is it almost ready you just asked like two minutes ago i haven't even wrapped them yet okay how about now it's got to be ready bro they're not ready yet just wait like five minutes you got to be done now shut the babe how did that happen i was trying to block the bushes for you oh and then you fell does that mean you fell in that means get in the car mama what's your favorite show alvin and the chipmunks who's your favorite alvin of course and why is that he's naughty and cute i like that um how come you don't like it when i'm naughty he is a small cute chipmunk you are an 18 year old clown if i wanted one i'd go to circus better you really need to relax it's not that bro you literally just threw my um buddy dude this is this is your laptop sir i'm gonna need to slide d oh never mind you better not fuck with mine i hope let him go will get it cat get it yeah 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 oh Ah! Ah! Regalha, ve? Chucha! Oh! Oh! I don't even know what the f**k it is! Oh! Dad, what the f**k? Did you do something different to your hair? Yeah, I did. I got it cut. Thanks for noticing. Can I feel it? Sure. You're a funny looking thing, aren't you? Don't! That's my grandma's! No, it's my grandma's! I am my grandma's! I am my grandma's! I am my grandma's! I am my grandma's! Ya! Ya! This is a thing! O que é? O sultan, não tem mais. Ok. Você vai fazer alguma coisa? Ok. Obrigado. O que é o que você vai fazer? Assoir ou o que? Assoir ou batatos? Sim. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, não, não. Você encarar. Você encarar. Acarar. Por que? Não tira o que você está em cima. Marcos E aí O que é que é? Mamãe, olhe o que? Olhe quem é incredible. Não, não... E aí Eu tenho um bom dia hoje Rihanna está amada, mãe! Eu estou muito ansioso, nós vamos ser artistas Estou bem, estou bem, estou bem Estou falando de Rihanna, não me chamar de novo Não me chamar de você e Rihanna Falei com o tindra aqui, falei 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 yogui Jorge! Da! O que? Você você? Essa é aender ficando Infeliz Falei 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?